Águias e cobras, respeitados predadores em seus domínios, enfrentam desafios imprevisíveis quando se encontram. A narrativa revela desde águias gravemente feridas, até cobras que se tornaram presas para os predadores alados. Este é apenas um breve exemplo dos embates intensos entre os habitantes selvagens da natureza. A agilidade, tanto na resposta quanto no ataque, emerge como uma característica vital que pode determinar a sobrevivência de um animal ou assegurar a conquista de sua refeição diária. Os leopardos, verdadeiros mestres da caça, combinam astúcia com velocidade em seus ataques. O objeto de sua busca hoje é um impala, uma presa capaz de correr a uma velocidade suficiente para escapar de um leopardo. No entanto, este impala escolheu o caminho errado e foi capturado, assim como um goleiro agarra uma bola. Concordemos que esse leopardo é um caçador digno de admiração. Uma refeição garantida com maestria. Subestimar a força das hienas é ignorar a sombra da morte. Mesmo os grandes predadores, como os leões majestosos, podem ser vítimas de um clã de hienas, especialmente se o alvo for um leão solitário. Envolto por todos os lados, parece iminente que sucumbirá à fúria desses carniceiros. No entanto, a ajuda surge em grande estilo, avançando em uma exibição imponente. Não seria mais prudente acelerar o passo? Quatro hienas por cada leão são necessárias. Assim, enfrentar os felinos não é mais uma opção viável. Eis a salvação chegando no momento crucial. Um pica-peixe, com 25 centímetros de comprimento, se destaca como o maior especialista em pairar do mundo. Essa habilidade exige uma quantidade considerável de energia, levando-os a capturar diariamente um quarto de seu peso em peixes. Permanecendo imóvel a cerca de 10 metros acima da água, o pica-peixe observa atentamente, pronto para um mergulho controlado. Caso o peixe perceba sua presença, o pica-peixe pode abortar a investida, poupando energia. Do contrário, ele se entrega a um mergulho veloz. A recompensa justifica o esforço, pois o pairar possibilita caçar nas planícies, onde a oferta é especialmente farta. Após abater a presa com um golpe preciso na cabeça, o pica-peixe enfrenta o desafio de virar o peixe de cabeça para baixo antes de engolí-lo, evitando que as espinhas se prendam em sua garganta. Com o tempo, surge no delta outro elemento vital. Dezenas de espécies de gramíneas aquáticas, sementes e lírios d'água. Ao amanhecer, os lírios d'água se abrem, atraindo abelhas e moscas polinizadoras. Com o crepúsculo se aproximando, essas flores aquáticas começam a fechar, preparando o cenário para o turno noturno. À noite, os lírios d'água revelam suas pétalas brilhantes, suficientemente atrativas para insetos à luz do luar, prosperando no meio do deserto do Kalahari. Este ciclo se destaca como um dos maiores milagres do delta. Repteis, apesar de seus laços familiares, raramente demonstram remorso ou compaixão ao se devorarem mutuamente. No entanto, quando lagartos se deparam com cobras, a sorte geralmente não está a seu favor, especialmente os de menor porte. Neste cenário, um lagarto quase imóvel enfrenta um ataque feroz de uma serpente. Pode ser que ele já esteja sob o efeito de um veneno altamente potente ou tenha sucumbido a golpes precisos, deixando-o indefeso. Assim, o lagarto se transforma em uma presa fácil para a serpente faminta. O ritual de deglutição começa com um abraço mortal. Após triturar os ossos da vítima, é chegada a hora de engolí-lo. Hum, um filhinho de lagarto. Gosta do nosso conteúdo? Se sim, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Dessa forma, você será notificado sempre que sair um vídeo novo por aqui. Agora sim, vamos continuar. Apesar de um lagarto monitor aparentar ser uma presa fácil para um leopardo, enfrentar esse réptil pode resultar em algo inesperado. Imagine receber um golpe direto no rosto. O rabo do lagarto se transforma em um chicote eficaz contra seus agressores. O leopardo, longe de ser ingênuo, está ciente disso e procura o ângulo adequado. Seu objetivo é atingir a cabeça do lagarto. Embora esses encontros possam ser desconfortáveis para o felino, ele geralmente consegue assegurar seu jantar com sucesso. No entanto, o dia não foi muito produtivo para o leopardo desta vez. O máximo que conseguiu foram alguns vergões pelo corpo. E você, já levou uma lapada de um lagarto? Deixe nos comentários. Um lobo ártico vê em um caribu bebê a oportunidade do dia. Inicia-se a grandiosa jornada terrestre, a maior já empreendida por um animal. Contudo, em cada destino dos herbívoros, aguardam os predadores. São lobos árticos, prontos para aproveitar a oportunidade. A rena, transitando pelo território, é alvo desse clã de lobos. Um filhote é isolado, atingindo 60 km por hora em sua fuga. O lobo mais veloz avança. No entanto, a resistência do filhote, com apenas algumas semanas de vida, é notável, destacando sua incrível vontade de sobreviver. Essas jovens renas iniciam uma jornada que transcenderá toda a vida, perseguindo o crescimento sazonal da grama vital para sua existência. Assim como todas as criaturas das planícies, estão sujeitas à imprevisibilidade desses predadores, mas também à sua abundância. A grama, resiliente às condições mais adversas, sobrevive a inundações, nevoeiros e geadas, florescendo como um sinal de tenacidade. Nas planícies, desenrola-se um palco para os mais grandiosos encontros da vida selvagem em todo o planeta Terra. O mioto da Jamaica, também conhecido como o bútil de cauda vermelha, representa uma das aves de rapina encontradas na região da América do Norte. O presente vídeo oferece uma visão fascinante de suas habilidades de caça, capturando uma serpente desprevenida. Escapar das astutas investidas dessa ave não se revela uma tarefa trivial. Testemunhe como o mioto da Jamaica prende a serpente e, munido de seu bico robusto, inicia o processo de desmembramento de sua presa. Essa é a natureza do jogo no reino animal. Apesar de ser a vítima do momento, é certo que esta serpente já infligiu a sua cota de asfixia em diversas presas ao longo de sua existência. É uma observação interessante que cobras e aves de rapina frequentemente compartilham o mesmo território. É uma estratégia comum para as aves avaliarem as cobras antes de lançar um ataque, garantindo que escolham uma presa potencialmente mais fácil de capturar. Como resultado, é mais frequente testemunharmos águias e falcões capturando cobras do que o oposto. E neste episódio em particular, a cobra acabou se tornando o prato principal do dia. Apesar dos esforços da cobra em se livrar da voraz ave, sua tenacidade é insuficiente para enfrentar um oponente de tal magnitude. O objetivo da ave é simplesmente subjugar a serpente e assegurar que ela não fuja de suas garras, uma tarefa que se revela não muito desafiadora. Entretanto, no mundo animal, as cobras não enfrentam apenas ameaças vindas das águias. Observemos o que acontece quando uma cobra se depara com mangustos. Estapiton, por descuido, invadiu o território errado e caiu nas garras ferozes de dezenas desses predadores. Os mangustos, hábeis caçadores de serpentes, unem forças para se banquetear com a cobra ainda contorcendo-se, proporcionando-lhes um verdadeiro festim. Você já testemunhou uma cena como essa pessoalmente? Compartilhe conosco nos comentários. Ah, a vida no reino das focas em Cabo Falso, onde o drama é mais intenso que uma novela mexicana. Aqui é cada foca por si, sem sinal de comunidade além das mães solteiras e seus filhotes. Uma verdadeira comédia romântica. Ou talvez dramédia. É uma escola da vida. Os filhotes aprendem o cheiro de suas mães como se fosse o último hit do verão. E claro, a chamada delas, uma sinfonia de hormônios antigos e modernos, tipo a festa de um DJ retrô. Mas espere, o termômetro sobe e o clima esquenta. As focas precisam manter a coolness, senão se transformam em torradas à beira-mar, um verdadeiro pesadelo do verão. As mães ficam firmes ao lado de seus filhotes, mas o calor castiga a todos, como um churrasco de verão sem fim. Os filhotes confiam cegamente em suas mães. Mas às vezes, o instinto de autopreservação grita mais alto que uma briga de casal no meio da rua. É uma loucura. Algumas mães novatas surtam e saem correndo que nem loucas em direção à costa, enquanto os filhotes, coitadinhos, tentam seguir o embalo e acabam parecendo nuggets em seus casacos pretos. E vejam só. Direto das profundezas do deserto chegam as hienas. É uma festa gastronômica para elas, já que ninguém se importa com a segurança dos filhotes. É como se fosse um buffet livre e ninguém defendendo a mesa. Todos fazem vista grossa quando as mães retornam, mas para muitos é tarde demais. Um verdadeiro drama digno de prêmio. É um show de instintos confusos e suor, como uma rave improvisada no meio do deserto. Alguns sortudos encontram um pedacinho de sombra e se amontoam lá, enquanto outros têm a sorte de ter mães que planejam à frente, arrastando-os para o mar e evitando que virem camarões grelhados. Ah, se os pais ajudassem como os pássaros, quem sabe as coisas seriam menos caóticas? Ah, essa mãe aí tá com moral, hein? Se garantindo e garantindo o rango pra ela e pra cria. Hoje é dia de festa. É a primeira vez que a filhote mete o dente em carne. A experiente vai dar uns toques, tipo, olha, se tu for esperta, pode herdar uma herança maneira. Mas se bobear, vai perder mais do que só um lanchinho. Coitada da filhote, já nasceu na roubada. A mãe tá ali, firme e forte, mas a inocência não tem vez nessa selva. Pois é, logo logo a bichinha vai ter que se virar sozinha. Os abutres estão sempre de olho, ninguém escapa dessa galera. Os leões mandam lá no pedaço com o tal do Rohart no comando, decidindo quem come e quando. As leoas estão lá na espera, mas as hienas estão nem aí pra soberania dos leões. Os intrusos continuam incomodando. Viraram mais que uma dor de cabeça. Até o rei não aguenta mais. Ah, o orgulho já deu no saco. Que esses leões se contentem com as migalhas, porque a guerra tá só começando. A matilha de cães selvagens, com uma exímia liderança, é fogo no parquinho. Mas não esquecem dos inimigos, não. Tão de olho em cada movimento das hienas. E os cães não vão deixar esses intrusos estragarem o rango deles. Tem comida de sobra com a cheia. A briga por comida é sempre um show à parte. E os cães selvagens chamam a tropa pra guerra, como sempre fizeram. Comam rápido antes que os espiões venham pentelhar. Bem-vindo ao reino incrível dos cupins macrotermes, onde uma comunidade de um milhão deles vive em seu próprio castelo subterrâneo. Sim, você ouviu direito cupins construindo castelos. E não pense que é só um monte de terra aleatório. É uma cidade subterrânea completa, com túneis estendendo-se por aí como um labirinto. Eles têm até um sistema de segurança contra inundações. Quando a água vem aí, os cupins recuam para o conforto de seu castelo, enquanto os túneis viram um parque aquático subterrâneo. Mas sabe o que é o mais louco? Eles usam a inundação a seu favor. Fecham os túneis para bloquear a água e ainda a usam para reformar seu castelo de areia. É como se a natureza estivesse dando uma mãozinha. Ou melhor, uma patazinha. E não para por aí, não. Esses montes de cupins são mais do que simples construções. São os verdadeiros super-heróis do Delta. Graças a eles, temos uma fábrica natural de ilhas. Sim, você ouviu certo de novo. Eles transformam esses montes em terrenos férteis. E adivinha quem vem visitar? Uma festa de plantas e animais. É como se fosse o Airbnb da natureza. Só que em vez de uma casa, você ganha uma ilha. De um deserto sem graça, agora temos 150 mil dessas maravilhas. Tudo graças a OS esforços árduos desses mestres construtores do mundo animal. Então, da próxima vez que você vir um monte de cupins, lembre-se. Estão trabalhando duro para tornar o Delta o lugar mais animado do planeta. Nesta praia tropical, encontra-se um caranguejo Sally Lightfoot. Um entre os milhares que aguardam ansiosamente seu momento. Todos os dias, eles se reúnem, aguardando a maré recuar e revelar suas fontes de alimento. Rochas cobertas de algas a 100 metros da costa. Chegar até lá é uma corrida contra o tempo, saltando de rocha em rocha para evitar a água. Parece que esses caranguejos têm um medo legítimo do mar. E não é por menos. Lá está ela, a temível moreia chip especializada em caçar caranguejos. Seus dentes afiados podem facilmente perfurar e esmagar a concha de um caranguejo. Ela é o inimigo número um dos nossos amigos crustáceos. Mas as rochas cobertas de algas ainda estão longe e os caranguejos não podem parar agora. No meio do caminho, porém, o inimigo surge novamente. Atravessando a terra para preparar uma emboscada está um polvo, também um predador de caranguejos. Os caranguejos aceleram correndo pelo seu sustento. Eles conseguiram. Arriscaram tudo para alcançar os pastos de algas. Mas em duas horas, quando a maré começar a subir novamente, terão que enfrentar o desafio uma vez mais. Esses filhotinhos de leopardo nublado estão só começando sua vida. Criados no Centro de Conservação de Purpur pelo especialista em felinos, o magnânimo Bill Wood, esses bichanos estão sempre à procura de diversão, como se a vida fosse uma grande festa de gatinhos. É impressionante como esses pestinhas são cheios de energia agora. Esta fase, com certeza, é o ápice de brincadeiras em suas vidas. Eles não param quietos, correm para lá e para cá, pulam, escalam e de vez em quando até entram em um embate amigável, como se estivessem ensaiando para uma luta de sumofelina. Esses comportamentos são tão repetitivos que nem mesmo um gato tem paciência para tanto. Novas pesquisas agora tentam decifrar por que esses felinos adoram brincar tanto. E olha, não é só porque eles querem tirar uma onda, não. É que brincar ativa uma verdadeira revolução química no cérebro deles. É uma verdadeira festa de neurotransmissores lá dentro, envolvendo endorfinas, opióides, dopamina e um monte de outras substâncias químicas que deixariam até mesmo o Breaking Bad com inveja. A dopamina e as endorfinas são como as balinhas de recompensa do corpo, dando uma sensação de bem-estar que deixa os bichanos com um sorriso de orelha a orelha. E o melhor, ou pior, é que essas substâncias são altamente viciantes, explicando por que esses gatinhos passam horas a fio se acabando nos mesmos jogos. É repetição que não acaba mais. Cada vez que eles pulam, uma nova sinapse é formada em seus cérebros, como se estivessem construindo uma rodovia expressa para a diversão. É uma verdadeira festa de conexões neurais. E quem disse que erros não são bem-vindos? Na natureza, esses felinos fazem suas gafes, escorregam de galho em galho, rolam por aí como verdadeiros pelotões de marombeiros bêbados, mas é tudo parte do aprendizado. Com o tempo, eles vão afinando esses movimentos até ficarem tão afiados quanto as garras deles. Afinal, é tudo parte da evolução, né? Construir conexões cerebrais através da brincadeira é mais do que diversão. É um passaporte para o sucesso felino. E os gatos com os cérebros mais avantajados estão colhendo os prêmios dessa brincadeira toda. Mas me diga aí, o que você achou do vídeo de hoje? Deixe nos comentários. Estou indo nessa. Até a próxima.